O incêndio aconteceu em uma casa que fica na rua 4, no conjunto dos industriários na zona leste de Manaus. De acordo com informações repassadas ao corpo de bombeiros, esse fogo teria iniciado no ar-condicionado e se espalhado por toda a casa. Uma equipe médica, também dos bombeiros, foi acionada para prestar socorro para os ocupantes ali da residência, devido eles terem inalado bastante fumaça. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo e não houve feridos gravemente. Os bombeiros orientam ter bastante cuidado quanto à instalação elétrica. Vários incêndios acabam sendo recorrentes, muitas vezes por curtos circuitos ou também por superaquecimento da parte elétrica de uma casa. A orientação principal é contratar um profissional, um eletricista que realmente seja profissional no assunto. Outra orientação é ter bastante cuidado também com relação a desligar os interruptores. Após o mês de junho, vários incêndios começaram a acontecer em diversas zonas da cidade. É o início do verão amazônico, mês onde há muito calor e onde a população passa a consumir mais energia elétrica. Portanto, fica essa orientação do Corpo de Bombeiros.